Já de volta, agora vamos conversar o prefeito a primeira vez que vem no programa da Tamiris e estou muito feliz por isso, de vez em quando tem o secretário dele aqui no programa trazendo as novidades, mas o cabeça está aqui hoje, né? Então vamos falar com ele. Tudo bem contigo, prefeito? Tudo bom, boa noite, Tamiris, prazer estar aqui no seu programa hoje pela primeira vez, né? Estava ansioso pra estar aqui com vocês. Que bom, prefeito, que bom. Eu que agradeço, é muito bom poder trazer o prefeito no programa, na TV, na mídia, e assim a população fica sabendo o que está acontecendo no nosso município, não é verdade, prefeito? Com certeza. Porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao prefeito, não têm acesso à prefeitura, então eles não sabem o que está acontecendo. Pra gente saber o que está acontecendo é trazendo o prefeito na mídia. E hoje ele está no programa da Tamiris, estou muito feliz em poder recebê-lo. Prefeito, vamos falar, vamos falar do nosso ano, né? Estamos aí praticamente ainda no começo do ano, diz que depois que passa o carnaval que o Brasil começa a funcionar, né, prefeito? Sim, é um ditado popular, né? Muita gente fala. Verdade. O que que tem aí de bom pra você passar para a nossa população que muitos não sabem? Os teus projetos pra 2023? Moramos em uma cidade de mais de 117 mil habitantes, né? Graças a Deus, cresceu bem, né? É uma cidade que ao redor dela tem mais de 32 cidades que compram aqui e prestem serviço pra nós e ao mesmo tempo nós prestamos serviço pra eles também. Certo. Então nós temos muita renda nessa região nossa, Noroeste do Paraná. Eu tenho o prazer de estar administrando ela, eu estou há um ano e seis meses no cargo e pras coisas acontecerem tem que ter projeto. Sempre. O político tem que estar atenado, os projetos tem que acontecer. Se você não tiver um projeto formalizado na mente e no papel, você não consegue exercer ele, colocar ele em... Aquilo que você imaginou, coloca no papel. Então nós temos uma equipe de projeto muito grande, eu fui ter hoje, com mais de seis técnicos, seis ou sete técnicos lá, engenheiros, trabalhando dia e noite pra que os projetos aconteçam. Você vai fazer uma rua pavimentada, você tem que ter projeto. Uma ponte, tem que ter projeto. E pra você conseguir dinheiro, recurso, tem que ter o projeto. Tudo que você vai fazer, tem o projeto. E eu trabalho em cima disso. Desde que eu não entrei, eu contratei mais três técnicos pra estar auxiliando. E estamos correndo atrás do projeto. Tem vários projetos já aprovados, tanto no Estado como na União, recursos pra Moarama. Um exemplo, né? Nós temos hoje, a Predomira, uma avenida, né? Que é a saída da Serra Dourada, a saída perto da Boticaveira, do São Francisco. Ela dá dois quilômetros de extensão. E é uma avenida que... A chegada da cidade. Quem vem do Mato Grosso, do Sul, vem da Serra Dourada. Então ela vai ser aberta, aquela avenida. Aquele trecho ali. Facilitar as coisas. Facilitar as coisas e uma coisa. O nosso comércio, a nossa cidade, tem que crescer. E pra que ela cresça, se você tiver uma estrutura, uma mobilidade bem organizada, você se vende bem os terrenos, você localiza mais as empresas, que elas querem hoje localização, elas querem ser vistas. Uma empresa, se não for vista, ela não vende. E nós estamos preparando o Moarama pra isso. Então aquela região vai ser investido mais de 7 milhões naquela avenida. Estou licitando ela agora no mês de maio. Eu acredito que até no meio de julho, ou junho, ou julho, a gente está iniciando aquela obra ali. Que é recurso próprio do município, de você que paga imposto, que IPTU, que reclama tanto. A gente entende essa parte também. Mas é uma necessidade. Nós não conseguimos girar a nossa máquina se nós não tivéssemos recursos recebendo da nossa população. Então você, desde que você, como você sente uma lâmpada de manhã, você está pagando imposto. E esse imposto tem que ser bem investido. E nós, políticos, temos a obrigação de estar investido. Então a obra dessa daí é você que está fazendo. Eu sou só um líder da cidade que direciono pra onde que vai. Mas é você, o moramense, você da região, que está ajudando a crescer a cidade de Moarama. Agora, essa avenida, por exemplo, é muitos quilômetros ou não? Ou falta pouco pra fazer? É dois quilômetros e meio de obra. Olha só! Passa em frente para a prefeitura, saindo de Jabuticabeira, vai ser uma excelente avenida. Vai dar uma outra visão pra aquele lado da cidade de Moarama. Que tem um crescimento meio lento, né? Nos últimos anos. E, enquanto a partida, estamos também fazendo uma outra obra no valor de 7 milhões também, com recurso próprio também, na saída do Sonho Meu. Ali é um contorno que vai ser feito ali. Antigamente se falava viaduto, né? Hoje se fala mais. Então, ali, vai estar fazendo um viaduto ali, que vai favorecer aquela região ali, do Ouro Branco, Jardim Irani, Sonho Meu, entendeu? Belo Monte. Aqui a população é um contorno que, um viaduto que vai facilitar a vida de todo mundo. Na travessia ali, de um lado pro outro, de bairro, que, na verdade, tem escola de um lado, creche do outro lado, mercado do outro lado. Nossa, essa preocupação com as crianças. Então, a gente se preocupar com uma segurança. Segurança hoje não é só com o preço militar. Segurança de todos, né? É segurança também de trânsito. A preocupação que a administração está tendo e esse trabalho sendo feito. É uma travessia perigosa. É uma obra muito bonita, muito grande, entendeu? Que vai ser feita, que o recurso próprio nosso também. E vamos trabalhar pra isso. A comunidade precisa de infraestrutura, porque a nossa cidade está crescendo. E quando ela cresce, ela precisa de infraestrutura que apareça, infraestrutura que o povo quer montar comércio. Investimento é maior, né? A cidade cresce e investimento é maior. E a cidade está crescendo. Então, é uma arrecadação ótima, é uma arrecada bem, entendeu? Graças a Deus, a gente que, vamos dizer assim, consegue andar com as próprias pernas, entendeu? Lógico, tem que ir atrás de recurso federal, recurso estadual, que a gente está indo atrás, através dos deputados que nós temos aqui. Politicamente, a gente... Fiquemos sem um representante nato de Morama. Hoje, nós não temos um estadual e não temos um federal pra nos representar. Mas, em contrapartida, eu usei. Acho que a gente tem que ser meio expert na política também. Claro. Usei uma tática. O Morama teve voto, quem votou em alguém. Eu fui atrás de quem recebeu voto aqui de Morama. E esse representante, nós temos o Márcio Nunes aqui. O Márcio Nunes teve voto aqui. Sim, 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 eu conheço ele. Ele teve voto em Morama, ele tem que ajudar o Morama. Então, eu estou em contato com ele, tem que ajudar o Morama. Temos também o Matheus, que é filho do Vermelho, Matheus Vermelho, que também teve voto e, inclusive, ele mora em Morama. A esposa dele estuda a faculdade aqui, medicina. De um jeito ou do outro, ele é de fora de Iguaçu, mas ele mora aqui. Que bacana, você foi em busca disso. É um que está ajudando eu também. E o Tiago Amaral é o escolhido pelo Pimentel pra representar o número um na Assembleia. O Tiago Amaral é uma pessoa... Teve cento e vinte e poucos mil votos. extremamente correta. Uma pessoa que eu, desde quando eu conheci ele... Que você depositou sua confiança. E eu dutei 100% da minha confiança nele como ele sendo o número um de Morama. Como ficou o teu porta-voz, então? Meu porta-voz. Eu, infelizmente, ajudei o delegado Fernando. Ele não chegou, não conseguiu chegar lá por causa de votação. Mas, da minha parte, eu fiz. O Morama foi bem representado politicamente na época da eleição. O Pimentel pediu voto pro delegado Fernando. Ele não conseguiu chegar lá, mas os outros candidatos que tiveram voto aqui... Claro, certíssimo. Com certeza vai representar o Morama. E no âmbito federal, eu, na minha época, conseguia ajudar sete candidatos federal. Eu abri a porta da prefeitura pra todos. Por quê? Eu vi uma necessidade que eu tinha em pesquisa que o Morama não tinha capacidade de eleger ninguém. Aí, o que eu fiz? Eu consegui trazer sete candidatos pra Morama pra trabalhar com sete candidatos. Peguei o povo, o funcionário público que gosta de política, porque quem gosta de trabalhar com política, gosta, tá no sangue. Peguei quem gostava de trabalhar com política, peguei meu nosso secretariado, e investi e pedi voto pra esses sete deputados federal. Conseguimos eleger quatro deles. Você fez a tua parte. E hoje temos quatro representantes federal. Então, eu posso pedir pra todo mundo. Todos os quatro. Entendeu? Aí, estamos em casa. Tô indo pra Brasília mês que vem agora, tá de recurso. A creche, né? Já tá aí bem encaminhado os projetos já. Pra estrada rural, 30 quilômetros de estrada rural, dá um programa que tem aí do governo federal por cima. Tem que investir no agronegócio. Tem que investir. Facilitar as coisas pro agronegócio. Tem que investir. Nossa região, ela é muito chacrareira. Hoje, tá voltado pra muita chacra na nossa região de Morama. Então, muita gente tá voltando pra chacra, pra morar em chacas. E essas chacas, hoje, quem mora na cidade, ele vai pra chacra pra ter um pouco de distrair, um pouco de sossego, vamos dizer assim. Só que na hora dele fazer o seu translado pra cidade, o comércio dele, ele quer uma estrada boa, ele quer um asfalto. E tô trabalhando pra isso. Então, teremos agora novidades, né, nos próximos meses, através do deputado federal representado pelo Morama, que teremos asfalto rural. Fora esses asfalto rural, eu tenho um, já era um projeto do Celso, é um tipo um asfalto, uma parceria, junto com os produtores. Que foi feito na época, né? Sim. Estrada Jé Burandi, Estrada Dias, né, foi feito em parceria. O deputado federal dá uma emenda pra ajudar a assaltar, o produtor do lado de cá da estrada ajuda com a pedaça, com a parte, e o do lado direito ajuda com a outra parte. E o município com a outra parte. Então, você pega uma determinada área, uma extensão de três quilômetros, divide em quatro pessoas. O que der, cada um paga uma parte. O produtor do lado direito, do lado esquerdo, e a União, que é o deputado federal que dá uma emenda, e o município. Aí o Celso fez esse modelo de assalto, eu tô dando continuidade. O Celso, na época, fez duas estradas, e agora eu tô fazendo, iniciando essa semana, e o senhor hoje, se não me engano, a Estrada Canelinha, com sete quilômetros, que é com parceria também com os produtores, com a União e com a Prefeitura. Estamos iniciando também a Estrada Jurupoca e a Estrada Pavão. Então, são seis estradas, simultaneamente, que estamos começando a fazer o asfalto, que a gente tá em torno de 16 quilômetros pra cidade de Marama. É uma área rural que tá sendo assaltada, que vai diminuir o fluxo, né, dos nossos maquinários, estar lá no sertão, no Estrada, na época de chuva, né, aí pelo menos vai dar mais tempo pra conseguir... E tem chovido bastante. E tem chovido bastante nessa região. Muito. Prefeito, nossa, eu fico muito feliz com todas as benfeitorias que estão feitas nos municípios, facilitando, né, a vida aí dos colonos, né, o pessoal da agricultura, e temos que pensar no agro, né, sempre, facilitando, né, o escoamento da safra e assim por diante. Prefeito, vamos voltar um pouquinho, como que está toda a situação das creches? Porque, nossa, no passado, era uma briga por causa de creche, né, a mãe queria trabalhar, o pai já trabalha, né, a mãe também precisava trabalhar, mas não tinha onde deixar as crianças. O dilema continua, Prefeito? A dificuldade é muito grande em razão de creches, vamos dizer assim, hoje, o Moarama, as mulheres trabalham. Sim, sim. Antigamente não se trabalhava. É quase uma necessidade, né? Ela cuidava do filho, ela tinha o tempo de criar, hoje não, até por causa da modernidade, todas as mulheres trabalham. É difícil uma mulher que não trabalha fora. E é verdade. Todas elas trabalham, mas fora, quase todas vai para fora trabalhar. Então, ela tem essa dificuldade de deixar o filho aonde deixar. E o Moarama, hoje, infelizmente, não tem creche para todos. Até em dezembro do ano passado, nós estávamos faltando 900 vagas. Não precisava. Nossa! Precisava de mais 3 creches. O município está agora, já vai começar a executar uma creche aqui, próximo ao shopping, que vai pegar aquela região ali do... Vai puxar tanto o Bonfim, compra aqui do Corrego Longe. Então vai ter... Só que demora. A creche é uma obra muito grande, é valor de 4 milhões de reais. Nossa! O governo federal vai iniciar agora, já foi licitada, vai iniciar agora. Então já vai ajudar, vai dar uma ajustada. em contrapartida, estão com outro projeto executando já para fazer próximo ao aeroporto. Está esperando só a liberação do dinheiro ali, próximo ao Jardim do Aeroporto, é outra creche, porque aquela região que mais cresce populacionalmente e tem muitas crianças. São casais novos que compram terrenos naquela região do Jardim do Aeroporto e eles casam e automaticamente vai nascendo os filhos e tem que colocar onde? Tem que colocar na creche, pelo menos no período. E para facilitar esse ano, porque nós tínhamos 900 pessoas em fila, esperando. o que o município fez? Criou um pouco de espaço a mais nas creches nossas, através da nossa secretaria Marilza. Aí o que fizemos? Não tinha as 900 vagas, mas tinha as 500 vagas. Nós fizemos o seguinte, você vai estudar, vai ficar na creche no período da manhã e vai abrir espaço no período da tarde para outra criança. então a família e deu certo. Deu certo. Hoje, vamos dizer assim, está praticamente zerada a creche de Marama. Praticamente zerada. Por quê? As mães, elas trabalham o dia inteiro, mas elas levam o filho de manhã, buscam no meio-dia, o pai busca e deixam com a avó só na parte da tarde. Aí a avó consegue cuidar porque é só meio período. Ou a vizinha paga mais barato, consegue pagar. Fica mais prático daí. Menos oneroso para pagar. Então deu certo. Foi uma coisa que nós arriscou e deu certo. Então hoje praticamente está zerada a situação de creche. não o dia inteiro, mas o meio período sim. Quem vai de manhã, aí a tarde está liberado. Vai para casa, o pai dá um jeito de largar com a vizinha, com a sogra, paga para cuidar, já fica mais barato. É a única maneira que nós conseguimos de fazer quase que zerar. Mas na inauguração das próximas creches, eu acho que nós conseguimos zerar sim. Nossa, que bom, porque eu lembro dos anos atrás o dilema das mulheres com as creches. Era uma briga, né? E sempre discutindo o assunto, eu fico feliz que as coisas... Tem que fazer alguma coisa, né, prefeito? Tem hoje. Você tem que encontrar uma solução e ajeitar as coisas para as famílias, porque tem pais que os dois são obrigados a trabalhar fora para poder manter, porque as coisas encareceram muito. A vida está muito difícil, sempre foi difícil a vida da gente. Mas só que encareceu mais ainda. Mas as coisas encarecem e hoje a gente precisa muito... A gente tem muitos recursos que antigamente não tinha, né? Um carro, um aparelho de celular, uma moto para abastecer, um imposto para pagar. Antigamente não tinha isso e hoje tem. E todo mundo quer esse bem. Verdade. Então aí tem que trabalhar, tem que trabalhar. Todo mundo correu atrás para ter esse tipo de coisa, para estar no dia a dia, todo mundo igualitário, vamos dizer assim. Hoje todo mundo tem um celular e dá custo um celular. Um celular hoje, você mantém um celular por ano aí, você tem que ter no mínimo dois mil reais. Verdade. Por ano. E é uma despesa que não existia no passado. Um carro hoje você passeia, antigamente não se passeava muito, né? Hoje é todo final de semana você tem um carro, você vai dar a volta, passear, então é um gasto que você tem no dia a dia. Então tem que trabalhar por recurso sem graça, não, nada sai de graça. A tecnologia avançou. Avançou muito. Mas também as despesas avançaram junto. Com certeza. Não é, prefeito? Eu vou para o comercial e eu volto já já com o prefeito Pimentel. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar batendo um papo aqui com o nosso prefeito do município de Moarama, aqui no Paraná. e um prefeito bastante atuante e com muitas novidades para nós e ficamos muito felizes em saber. Cada secretário vem e traz as suas, né? O que está fazendo. Então a gente percebe que o nosso município está aí andando de uma forma bem bacana. Prefeito, vamos falar do posto de saúde e seus investimentos. que eu sempre falo que o Moarama é uma cidade que está muito bem na área da saúde. É uma cidade de 117 mil habitantes e eu não preciso muito da área da saúde, graças a Deus, né? A gente faz o exame uma vez por ano, uma coisa assim. Mas quem está sempre em postos de saúde, que está em busca de exames ou remédios pelo SUS, ou coisa assim. Como que está tudo isso, prefeito? Bom, como vocês falam de saúde, a gente sabe que você que tem que ir no posto de saúde, você sabe que está indo lá é necessidade. É uma necessidade. Sim, sempre. Então, para você chegar lá, você tem que ser bem atendido. Mesmo sendo bem atendido, você está com dor, está com problema de parêntese. Você não vai a passeio, né? Você não vai a passeio. Então é um local muito complicado. O município, ele tem por obrigação, tem uma estrutura boa, né? Vamos dizer assim, posto de saúde. Nós investimos muito em reformas agora, reformamos mais de quatro postos de saúde, estamos reformando mais e estamos com três obras para começar agora de postos de saúde novos, né? O bairro Bonfim. O bairro Bonfim tem mais de 30 anos de idade, nunca teve um posto de saúde. É mesmo? Vai ser colocado ali. Está na hora, né? O delegado Fernando saiu, mas deixou um legado, um posto de saúde que ele passou ali junto com o Beto Preto, nosso deputado hoje federal. Ali para o Bonfim, começa agora, vai ser licitado agora, as obras agora, ele vai fazer ali um posto de saúde para aquela região. Então vai sair. Vai sair, com certeza. Vai chegar, não é vai sair, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Lá em Lovati, no distrito, tem um posto de saúde lá, um local alugado, vamos fazer um novo lá também para licitar agora, um posto de saúde de ponta. Hoje os postos de saúde de Moarama são verdadeiros hospitais, eu falo isso. Nós temos, no sonho meu, nós temos quatro médicos o dia inteiro. Nós temos uma farmacêutica que fica o dia inteiro na remédia, ela começa a entregar remédia, ela não vence a entregar remédia. Então é um hospital. Tem um Vitória Regge, que é um verdadeiro hospital. Quem vai no Vitória Regge é um posto de saúde, é um verdadeiro hospital. Olha só que bacana. É atendimento o dia todo, é três, quatro médicos, ali acho que tem cinco médicos no Vitória Regge. Então é uma despesa muito grande do município, mas é um dinheiro que tem que ser gasto. Hoje nós gastamos mais de 30% da arrecadação nossa em saúde. É difícil ter um município no estado do Paraná que gasta isso de saúde. É por isso que hoje, essa semana saiu, que o Moarama está em primeiro lugar em mortalidade infantil. Em primeiro lugar na diminuição de mortalidade infantil. Olha, na pontuação quase que zero. Graças a Deus. Quase que zero. isso é investimento. Investimento dos hospitais que o município repassa contra a partida. Foi investimento em prevenção. Em prevenção. Hoje mesmo, tivemos aqui na maternidade Norospar, eles têm um centro em conjunto com o estado. até o pessoal do Rotary. Participa, ajuda ali. Até o dia que você que quando você vê o Rotary fazendo campanha, ajude. Ajude. Porque todos os investimentos, tudo o que se arrecada, eles investem na saúde de Moarama. Quando é a saúde, talvez a família está precisando ali, a entidade lá na frente está precisando, eles estão ajudando. Hoje foi um orgulho para o Moarama. Nós temos leite, leite de mulher. Banco de leite materno. Banco de leite. Pastorizado. Exatamente. Então você consegue dar uma vida longa ao leite. Você pastoriza ele, ele aguenta. 20, 30 dias no resfriador. Entendeu? Então o Moarama tem isso hoje. Então, hoje você vai lá, é bonito de ver as meninas sentadas lá, as mulheres, esperando o horário lá para amamentar a máquina lá, para tirar o leite, para guardar, para resfriar, para depois pastorizar ele e mandar para o Norospar. O Norospar é o central ali que recebe, vamos dizer, a maternidade de Moarama. Faz um belíssimo trabalho para o Moarama. É um orgulho muito grande ter o Norospar hoje. É maternidade, UTI neonatal, né? UTI neonatal. E atender a nossa região inteira ali, as crianças de Moarama e região, nasce tudo ali. E dá aquele momento de tranquilidade para a família, para o gente ferida que está chegando na vida, no dia que nasce. Então é um lugar muito bom. Temos outros hospitais também, o CEMI, o Nossa Senhora, são hospitais ótimos também. Mas ali é onde dá a vida o Norospar. E é verdade. Então a todos os médicos que estão ali, é parabenizar eles pelo trabalho que eles prestem para o de Moarama e região de Moarama. É um trabalho muito bonito. Porque eu lembro, anos atrás, a Valdete Esperandio Cruz do Rótari, ela é do catedral, presidente do catedral, né? Ela começou, né? A conversar com os médicos a respeito. E hoje se tornou realidade. Hoje é uma realidade. Fizemos cobertura do lançamento e tudo. E o leite materno é vida. Então eu sempre falo que para o bebezinho é o alimento completo. A minha mãe sempre fala o leite materno mata a fome e a sede. Então, a mãe tendo o leite materno para dar para o seu bebezinho e até mesmo aquelas que tem bastante, hoje estão tirando, né? Elas estão ordenhando, levando, tem todo um preparo, lógico, já veio aqui no programa, o pessoal já falou, para levar para o hospital, porque depois vai ser pasteurizado e vai acontecer que o prefeito falou, que tem uma durabilidade que fica resfriado por uns 30 dias e tem leite sempre para aqueles bebezinhos prematuros que às vezes nascem ali no hospital, né? Principalmente no Norospar. Então, esse investimento que nós fazemos para a saúde é para nós mesmo. Nós, o Moramense, quem gosta de Morama, nasceu aqui, adora o Morama. Eu sou de Morama, nasci, eu sou nato, eu sou o primeiro prefeito de Morama que nasceu em Morama. Eu tenho orgulho de fazer isso aí. Eu sou nascido aqui. Então, estou há mais de um ano e meio na administração, gosto do que eu faço. Sempre que eu faço, eu gosto. Eu me dedico muito. Eu vim lá do comércio, comecei pequeno. Hoje eu tenho três supermercados de Morama, vamos dizer assim, mercados pequenos, né? Mas estou na periferia e eu gosto de onde eu moro também. Não saí, minha raiz é lá, eu estou lá até hoje. Tem até pouca gente que não conhece o Pimentel, não sabe quem ele é porque eu era mais periferia. Agora que eu estou, a minha esposa toca os mercados meus e eu consigo administrar a cidade com muito gosto. Um trabalho que eu adoro fazer, não me desgasto por causa de política, jamais, não arrumo problema por causa de política e adoro administrar. O Morama é fácil de administrar, eu espero aí terminar o mandato ano que vem e deixar a cidade em boas mãos para que continue o trabalho e que a nossa cidade continue crescendo do jeito que vem crescendo. Mas você pensa numa reeleição ou não? Sim, a gente discute a reeleição para o ano que vem sim. Quase que certeza que estaremos na reeleição. Estarão na batalha. É, porque tem que dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo com a equipe que a gente tem lá, o Morama está crescendo, são pessoas de confiança, passemos por uma situação que ninguém esperava, mas isso é a vida da gente, acontece isso aí, mas vamos trocar a vida sem olhar para trás, que passou, passou, a gente não tem. A vida continua. Continua, todos os seres humanos estamos capazes de errar, mas temos também a coragem de não permanecer no erro, e sim de aceitar o erro. A gente pode errar, mas se voltar atrás e aceitar o erro, eu acho que a pessoa não tem que ter vergonha de nada. não pode permanecer no erro. Prefeito, como que está a nossa agência de trabalhador? Porque agora lá nós temos um outro, um outro gerente? Sim, estamos com o Fábio agora lá na direção, mas aquela agência vinha até agora o regional do Barro tocando ela. Que fez um trabalho ótimo trabalho. Maravilhoso. Só que o Fábio lá agora, o Fábio é mais tímido, mas é uma pessoa também que entende muito. Está ali, já está no meio público há muitos anos, então está atendendo lá, está com mais de 20 dias que está lá, e mostrando que o Moarama tem muita geração de emprego e falta qualificação. E nós estamos, através do Marcelino, da Indústria de Comércio, junto com ele lá, fazendo essa qualificação. Só que hoje, o ser humano, o ser humano não gosta, não gosta de perder tempo se qualificando. A gente tem que buscar e levar lá, e criar projeto de curso, de curso daquilo, e aí no fim, quando chega no fim do curso, começa com 10, termina com 2. Coberto de razão. É muito difícil, mas nós fazemos, permanecemos fazendo esse trabalho. É nossa obrigação. Está lá, quem quer fazer curso está à disposição. Um dia vai começar o curso de costura, que vai ser ali próprio na agência. Então já estamos trabalhando como que vamos fazer. porque as pessoas que vão vindo do bairro é longe. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos atrair, elas têm que atrair de alguma maneira. Então primeiro, tem que buscar. Nós vamos arrumar um ônibus, vai buscar as pessoas lá. Fez a inscrição, nós vamos buscar, você vê onde chegamos. Aí ali tem que ter um café da manhã, tem que ter um café da tarde, tem que segurar. De uma maneira, se obrigar, talvez até pagar um rendimento para as mulheres virem aprender, trabalhar. Não descarto essa possibilidade. Não descarto. Mas é a nossa vida de hoje, é o mundo moderno. Verdade. Prefeito, é bem interessante isso. Antigamente, nós encontravamos uma costureira em cada quadro que a gente mora na cidade. Cada pouquinho tinha uma costureira. Se tornou tão difícil a costureira. Tão difícil. Eu preciso, sério mesmo, sempre falo, eu compro meus tecidos na Casa Matos, que sempre quando tem novidade eu pego os tecidos para mim. eu vejo às vezes que eu estou com 10, 15 tecidos ali e não tenho uma costureira para fazer. Vou esperar uma qualificação então ali para ter uma costureira para fazer as minhas roupas. No passado nós se formávamos junto com a mãe. Quem formava a costureira, a mãe formava filho, ensinava a costurar. A geração hoje não é mais assim, mudou muito. Eu lembro, eu lembro da minha mãe, a minha mãe costurou para a família até os 70 anos e ela fazia, quando eu tinha casamento ela fazia a roupa do noivo, da noiva, do pai da noiva e mãe da noiva e assim por diante. Hoje é tão difícil encontrar uma costureira até alfaiates, que era tão comum, tinha tantos alfaiates hoje. É raridade. É uma raridade. E tem homens que só usa calça, principalmente a calça de alfaiataria. Eu conheço médicos que são amigos meus que tem que ser calça de alfaiataria. Então é um costume. E quem sabe, né, que vem aí muitas costureiras, tem para os homens também? Tem, tem para os homens também. Gente, olha eu... Hoje as costureiras são selecionadas, fazem os cursos dela para trabalhar em fábricas. Fábricas. Então ali é tudo peça, né? Então tem que ter rendimento. Então é tudo muito diferente do que era antigamente. Tomara, eu fico na torcida aí que apareça bons costureiros e costureiras, né? Porque para nós é muito importante. Prefeito, eu te fazer a última pergunta. Como que está o nosso aeroporto? O aeroporto nosso, um dos melhores aeroportos do Paraná. Feito? Diz os pilotos. É? Para decolagem, melhor de instrumento. Estamos comprando um aparelho agora pagando um milhão e duzentos. Foi para a licitação agora. Dia 30 é a licitação desse aparelho. É de cabeceira de pista? É de cabeceira de pista. Esse aparelho vai conseguir, pode estar chovendo do jeito que tiver, não para avião pequeno, mas um avião grande pode pousar de morama. Hum. Entendeu? Ele localiza o avião, o avião localiza ele e consegue descer na pista. Todos os aeroportos grandes portos têm. Aí no Paraná só vai ter quatro aeroportos. Curitiba, Londrina, Maringá e Moarama. Ai, que orgulho para a gente. Desculpa, e Foz do Iguaçu. Então esse aparelho é caro, um milhão e duzentos. É seiscentos cada um, coloca um cada cabeceira. E nós temos aparelho. Nós temos uma promessa, nós temos hoje o voo, né, que vai para Curitiba, Capitão e Vorta, segunda, quarta e sexta. Mas é um voo com novo passageiro, está andando bem. Está tranquilo. Se você comprar a passagem hoje ela é cara, mas se você comprar adiantada para 30 dias é barato. Estamos tocando. Então o Moarama tem voo. O que necessitava o Moarama, o pessoal cobra muito é o voo, porque você vai daqui a Campinas, daqui a Curitiba e pega um voo para ir para a praia, para o Maceió. Um voo grande, com um avião para 72 passageiros. Na instalação desse aparelho é um compromisso da Azul de que traga esse voo. Só que em cima disso tem uma grande dúvida, né. Dará certo? O Moarama vai entrar na rota de viagens para fora? Então isso depende. O governo do estado já deu isenção no ICMS para que essas empresas venham para o Moarama com esse avião grande. Mas é uma cautela muito grande o tempo que tem. Investimento já fizemos, o aeroporto está praticamente daqui a 60 dias está pronto para isso. Mas aí vai depender agora das empresas. Se viabiliza ou não viabiliza vir para o Moarama. Então se ela conseguir agregar as praias do Nordeste com o Moarama vendendo passagem antecipada, com certeza vai conseguir. Porque daí você consegue passagem barata. pega o Moarama e vai para Campinas e Campinas vai para o Nordeste. Então é um recurso. Agora para empresário infelizmente não daria. Porque o empresário quer a passagem para amanhã. É para ontem. Agora para quem vai passear ela compra um ano antes, seis meses antes. Ah, isso é verdade. Então se ela começar assim vai bem. Vai dar certo. Daí dá tudo certo. E aqui na época do frio no Nordeste é calor, melhor ainda. Vai dar certo. Então vamos acreditar. A gente como líder da cidade eu falo que eu não sou prefeito, sou um líder. Entendeu? Se eu sou só um líder da cidade eu tenho que acreditar. Tem, claro. Com certeza. Prefeito, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para a população da nossa cidade de Moarama porque você é prefeito do município de Moarama aqui no Paraná. E eu falo Moarama no Paraná porque tem Moarama lá no estado de São Paulo. Então, para que vocês possam se localizar. Então, fique à vontade. O Moarama está acontecendo essa semana uma grande festa. O Moarama se tornou vitrine. O Moarama se tornou vitrine, né? Expo Moarama hoje. Expo Moarama. Então, o Moarama está sendo mostrado para o mundo hoje nessa semana. Tivemos a visita aí semana passada do nosso vice-governador Piana. Tivemos aí a visita dos deputados que representam o Moarama Matheus Vermelho Beto Preto, federal Zeca Dirceu esteve aí também Tiago Amaral que representa o Moarama Márcio Nunes também esteve aí na abertura todos eles com o compromisso de ajudar a nossa região. Porque ali naquela o que está acontecendo hoje em Moarama essa amostra indústria de comércio brilhante o que tem em Moarama que fabrica em Moarama está sendo mostrado você pode ainda dar tempo na Expo Moarama no final de semana você vai ver no pavilhão da indústria de comércio o que o Moarama tem. Ali tem empresas Zaeli, Mimosa Rumaflex todas de Moarama são empresas que estão ali mostrando o que o Moarama tem. Fábrica de calçado Pantanal? Todas. Não sei se ela estará mas nós temos. Mais de 25 empresas ali mostrando o que o Moarama tem. Eles estão ali mostrando eles não querem nem vender eles só querem mostrar para o povo de Moarama que nós somos capazes. Então você que não foi nesse povo Moarama ainda dá tempo ainda tem mais 3 ou 4 dias para vocês irem lá. Verdade. O nosso região gado de corte estamos hoje aí campeão em gado de corte em Moarama por causa dos confinamentos que temos na região então estamos campeões em gado de corte em Moarama região de Moarama exportação de gado de corte também muito grande através do Fugurivo de Cruzeiro do Oeste e agradecer ao Milton Galear por esse empenho que ele tem esse amor que eu tenho pela Rural de Moarama e essa parceria que ele faz com o Moarama Prefeitura Municipal e Sociedade Rural um trabalho muito grande para mostrar trazer shows grandes shows quatro shows que está tendo nessa exposição aí levando nosso público hoje o público depois da pandemia ele aprendeu a viver foi uma lição é verdade vamos aproveitar a vida porque a vida passa e o povo de Moarama aprendeu isso todas as festas públicas que nossa administração está fazendo está dando notar está com muita gente festa bonita graças a Deus muito distendimento muita conversa amizade isso se deu tudo por causa da pandemia então acho que ela serviu como uma coisa a pandemia para mostrar que a vida vale mais sempre é o tempo tem que aproveitar o tempo que temos aqui na terra graças a Deus então um abraço obrigado quem não foi nesse povo vai lá está bonita bacana vai lá um abraço do seu líder de Moarama que é o seu prefeito Pimentel obrigado a mim eu que agradeço até nós nos encontramos na fazenda do Gaiar um dia gente eu amei aquele dia foi muitíssimo bom muito bom mesmo fui lá entrevistar o gado foi um dia maravilhoso gente hoje eu entrevistei o prefeito do município de Moarama Eris Pimentel lembrando vocês que esse nosso bate-papo está lá no meu canal no Youtube se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o prefeito pode deixar lá suas perguntas as suas dúvidas e eu chamo o prefeito novamente aqui no programa e ele irá responder para você seja o que for ele está pronto para responder tirando as suas dúvidas tá bom ele é o administrador da nossa cidade né então se você gostaria de fazer as perguntas fique bem à vontade entre lá curte nosso trabalho inscreva-se também porque às 20h30 vai vir um recadinho para você que o programa da Tamiris está começando ok então façam isso mais responsabilidade ainda para a gente para trazer esses bons bate-papo pessoas como prefeito na cidade ok então não esqueça beijos e abraços que Deus o abençoe grandemente que vocês tenham uma noite bem abençoada de descanso e até uma próxima oportunidade tchau tchau